Em dezembro alteraram significativamente as condições de desempenho da nossa missão com a partida das Forças Armadas Francesas e foi necessário que as Nações Unidas assumissem um novo papel no conjunto deste campo nas condições que eram criadas para prosseguirmos a nossa missão e também a negociação que era necessário estabelecer com a República Centro-Africana. E por isso fiz questão, passado logo que possível, de vir cá pessoalmente para poder testemunhar se essas condições estavam preenchidas e como é que poderíamos continuar a desempenhar esta missão. Felizmente acho que as condições estão preenchidas. Esta missão que se iniciou em 2017 é uma missão nova no tipo de missões nacionais destacadas que as Forças Armadas Portuguesas desempenhavam, mas tem sido ao longo destes anos um fator de grande credibilização e de prestígio das nossas Forças Armadas e sendo vocês a 12ª rotação, essa tem sido um contínuo ao longo destes anos. E queria por isso agradecer-vos, porque obviamente sempre um motivo de grande orgulho para um Primeiro-Ministro chegar onde quer que seja, seja à Lituânia, seja à Roménia, seja ao Afeganistão, seja ao Iraque, seja aqui à República Centro-Africana e ouvir sistematicamente ou à da entidade multilateral onde servimos ou às autoridades locais a dizer muito obrigado, estamos muito agradecidos ao que os portugueses fazem.